e olha só quem finalmente chegou aqui pessoal ele o Samsung Galaxy A53 5g não posso esquecer de falar do 5g Pois bem vocês pediram né então finalmente eu trouxe aqui então vamos lá vamos para o unboxing e primeiras impressões agora uma coisa interessante que a gente percebe se você coloca lado a lado o a51 a 52 e a 53 de fato tivemos uma evolução no decorrer do tempo o a51 tela de 60 hertz o a52 tela de 90 ré e agora nós temos aqui uma tela de 120 ré isso falando só sobre tela porque aí vem a questão da bateria saiu de 4.000 4.500 e agora 5.000 então esse modelo aqui não dá para a gente fazer aquelas críticas não é não mudou foi nada não mudou quase nada não sei o que parece que o bicho mudou mas vamos ver mesmo se o bicho está retado agora que eu já vou tacar o canivete para cima se liga só pessoal tome canivete aqui tome canivete aqui bora tirar ele daqui de dentro bora meu filho chegue temos aqui já a chavinha injetora já vou deixar no jeito aqui para mostrar para vocês o slot do chip temos o que aqui dentro só manualzinho mesmo quer ver se liga vamos lá é só isso gente só o guia rápido né nem manual mais né só o guia rápido aqui a gente já consegue ver algumas das configurações para o vídeo sem vergonha por exemplo câmera absurda de até 64 megapixels com estabilização aí aqui vem selfie de 32 megapixels display absurdo de 6.5 polegadas de 120 ré bateria absurda dura até dois dias eles não botaram o número mas realmente é 5.000 miliampere hora aí memória de 128 mais 8 giga de RAM mais a RAM Plus provavelmente vai chegar uns 10 ali eu vou confirmar isso aqui para vocês proteção ip67 isso é muito legal porque ele é resistente a água e poeira eu sei vocês vão dizer já se alguém poderia ser IP68 né beleza maravilha mas IP68 geralmente eles colocam apenas nos top de linha porque assim é mais caro é uma certificação melhor óbvio mas também se torna aí mais caro para produzir um aparelho com IP68 mas IP67 já é bom demais só não é melhor do que você pegar esse dedinho seu aí e tacar ele no botão de gostei Eita pega e quem não tá inscrito no canal já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sobre o meu vídeo agora ficou perfeito mas vamos tirar ele daqui vamos tirar ele aqui dessa caixa olha só mandaram na cor preta né esse aparelho aqui foi emprestado pela Samsung passar eu vou passar aqui uma semana com ele mais ou menos acho que não chega nem uma semana temos aqui sua traseira fosca né rapaz achei feio não viu confesso para vocês que não achei não fez essa traseira fosca aqui é um plástico Zinho bem fininho você bate aqui você sente que dá aquela afundada Zinho que é uma característica já dos seus é dos modelos da a Samsung da linha a aí aqui temos o botão de ligar e desligar eu já vou tacar o dedo para ir ligando né igual vocês fizeram aí no botão de gostei enquanto ele vai ligando eu quero mostrar para vocês o que o cabo USB-C olha só padrão USB-C obviamente e aqui temos a fonte de carregamento que ele suporta até 25 watts de potência mas a Samsung mandou um carregador de apenas 15 watts de potência mas é aquela outra coisa né pessoal dizem que em terra de cego quem tem um olho é rei então já que eles estão tirando os carregadores tudo que é dispositivo vamos agradecer né vamos agradecer que eles ainda mantiveram o carregador mesmo que não seja os 25 lá que ele suporta mas pelo menos 15 vamos dizer que tá ruim não vai que ele inventa de tirar né e parece que não vem mais nada aqui ó não vem não pronto é só isso mesmo acabou-se aí aqui gente vamos aqui ó se liga aqui em cima nós temos o microfone Zinho microfone secundário aqui nessa lateral não temos nada ele tem um plásticozinho tá rodeando ele todinha aqui tá gente ó se liga quando você comprar o seu aí tira esse plástico tira esse plástico e compra uma capinha uma película pelo amor de Deus ó viu que eu tirei o plástico aqui dá para tirar o plástico todinho fica legal aí tem aqui nessa lateral botão de volume botão de ligar e desligar aqui embaixo nós temos saída de som USB tipo C slot do chip vamos tirar o slot Zinho do chip aqui ó ó para descobrir vamos aqui vem meu filho bora ele tá pega duro viu duro que só ele se liga só gente você pode usar um cartão de memória desse lado e um chip do outro ou usar um chip desse lado e um chip do outro só que você já não pode usar o cartão de memória então é um conector híbrido né e vem sim com aquela borrachinha que dá aquela proteção contra a água rapaz você vê que ele fica vedado mesmo é dado que só ele o que é importante né para ter ali a certificação IP67 realmente você poder ali dá aquela molhada daquele pulinho na piscina o ideal é que não o faça tá não mole muito não evite um pouco se der para evitar evite tá molhando que já sabe quando dá defeito por conta de água às vezes é um chove mais no molho que eu vou dizer viu sim pessoal e não esqueçam que eu vou deixar aqui na descrição o link para loja confiável caso você se interesse e queira comprá-lo tá com segurança então tá aquele o dedo aí se tiver com preço ok legal pode comprar porque realmente a gente só indica lojas top mas agora vamos lá vamos configurar aqui vou concordar com tudo né não tem jeito tem que concordar com tudo mesmo mais uma concordada com um monte de coisa aqui e vamos conectar no wi-fi Olha só vai aparecer aqui aqui wi-fi normal e wi-fi de 5 GHz isso aqui é legal é importante eu já vou tacar a minha cena não olhe não não olhe para minha cena não pelo amor de Deus não vocês vão ficar usando a minha internet aqui a internet vai ficar fraca pessoal vamos fazer o seguinte deixa eu instalar umas coisas fazer uns testes de câmera aqui e voltar na segunda parte do vídeo para contar para vocês as minhas primeiras impressões com Samsung Galaxy A53 5G se você olha rapidamente para a tela do A53 você não vai ver muita diferença em relação aos modelos anteriores porque o que o tamanho é basicamente o é o mesmo com 6.5 polegadas a resolução também é Full HD Plus e com tecnologia Super AMOLED mas calma lá pessoal porque não não é a mesma tela dos modelos anteriores ela se diferencia sim além de ter algumas características que talvez não seja tão perceptível assim em termos de cores né de brilho brilho e tal que sim ele ganhou algumas características desse tipo mas ele ganhou uma característica que essa sim se diferencia que é os 120 ré é tanto que eu vou mostrar para vocês aqui ó vou entrar aqui em configurações visor entra aqui suavidade do movimento deixo sempre aqui em alta porque porque aqui em alto ele vai botar a taxa de atualização da tela em 120 ré 120 vezes por segundo a tela atualiza tá se você bota no padrão você vai economizar bateria mas você não vai ter essa sensação gostosa de mexer no aparelho ó quando você faz isso aqui ó é muito legal cara uma tela de 120 ré é sensacional se você pegar por exemplo o a52 que já é 90 ré talvez você não perceba tanta diferença agora se você pega o a51 cara a diferença é absurda que quando você coloca assim eles lado a lado e deu uma arrastada dessa assim ó você já vai perceber Nossa tem algo muito diferente aqui porque que essa tela é muito mais lisa justamente por isso gente porque ela tá atualizando 120 vezes por segundo meu irmão já o sistema operacional deixa me entrar aqui novamente em configurações sobre o telefone gosto sempre de mostrar para vocês aqui temos já o Android 12 e isso é legal né eu sempre gosto de elogiar quando tá no Android atualizado e a One UI 4.1 então ele tá bem bem atualizado mesmo no que se diz respeito ao sistema operacional inclusive ele recebeu uma atualização hoje quando eu tava gravando o vídeo e essa atualização prometia corrigir vários daquelas falha assim daqueles problemas de desempenho de queda de desempenho em aplicativos e jogos né realmente a Samsung sentiu aí as críticas da galera e acabou atualizando mandando uma atualização que corrigia esses problemas aí e aproveitando que eu tô falando de desempenho deixa eu abrir aqui olha só o game launcher abriu o cordezinho que é o joguinho que eu gosto de testar que eu quero falar falar é falar o seguinte para vocês aqui dentro aqui dentro nós temos um processador da própria Samsung que é o Exynos 1280 né é um processador ali intermediário que tem uma proposta interessante né oferecer um desempenho bom sem custar muito caro que até o momento não foi o que aconteceu né tá caro para caramba ele chegou cá chegou beirando os três mil reais na verdade hoje você já encontra enquanto eu tô gravando o vídeo deixa eu baixar um pouquinho volume que o volume dele é bem alto viu ele é estéreo sai som aqui e sai som aqui ao mesmo tempo e é uma qualidade muito boa não tendo que reclamar no quesito áudio aqui mas o que eu ia dizer é que a proposta de ser um bom custo-benefício ainda não aconteceu que realmente tá muito muito caro hoje mesmo eu tava pesquisando eu vi ele ali na casa dos dois mil e trezentos dois mil e quatrocentos reais o que não é um preço tão tão legal se você leva em consideração que tem outros aparelhos da própria Samsung mais barato que ele como por exemplo o Galaxy S20 FE deixa eu mostrar só um pouquinho que eu vou aumentar o volume para vocês terem uma noçãozinha aqui rápido ó se liga deixa eu ver eu vou derrubar um dois caba aqui para você ver ó mas roda liso e tá rodando ali sempre na casa dos 58 FPS lá no cantinho você consegue ali ó lá vem lá vem lá e se lascou todinho lá no cantinho você tá vendo aqui ó ó presta atenção 60 FPS 59 ele fica ele fica nessa nessa média ali tá de 59 58 60 o que quer dizer que tá rodando ali com um FPS equilibrado né bem interessante a pior que a sua também ó peraí é pera filho uma erva aí tome matei sem ver quase mas eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte ó se eu venho aqui deixa eu faço aqui ó se eu venho aqui em configurações ele não roda numa resolução tão alta apesar que você consegue colocar no máximo aqui só que aí ó ele derruba para baixo a qualidade gráfica e aí não fica nada legal né realmente atrapalha ali os gráficos você não fica com aquela imagem aquela imagem tão bonita que nem na verdade não dá para dizer que é a melhor imagem do mundo mas assim não tá ruim não vou chegar aqui perto das flores ó tem uma renderização mediana não dá para reclamar não gente isso é fato pelos testes que a gente fez aqui eu e danilão rodando aqui tá rodando bem lógico tem ali o ponto positivo que é ó isso aqui é eita me lasquei todinho rapaz mas o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui ó deixa eu abrir aqui configurações a assistência do aparelho aqui ele vai nos mostrar a memória RAM olha só memória RAM e tá verificando aqui já apareceu ele tem 8 GB de memória RAM integrada memória RAM de verdade e tem ainda a RAM Plus né que aquela memória que ele pega emprestado da memória interna para usar como memória RAM e aí você pode usar ou dois de dois na verdade até 8 GB de RAM Plus meu irmão é muita memória totalizando 16 GB de memória RAM Claro que essa rampa coisa aqui ela não é tão rápida quanto a memória é a memória de 8 GB que realmente é a memória RAM que ela geralmente é uma memória bem mais rápida tem a questão da memória interna 128 GB e tal todos esses detalhes e aqui em bateria eu já dou uma dica para vocês que assim ó vem aqui em mais configurações da bateria preste atenção se o seu celular tá ativado essa opção o carregamento rápido às vezes eles vêm desativado essa função e aí ele vai carregar lento mesmo que você tem um carregador potente acaba carregando um pouquinho lento então sempre ativa essa opção aí no seu Samsung tá agora deixa eu convidar você que ainda não tá aqui ó no nosso grupo do GT of Air gente Ei bora bora rapaz entre aqui ó tem link na descrição tanto para você que usa o telegram tanto para você que não quer usar o telegram porque eu recomendo que você usa mas você não quer usar tela tem um link aí embaixo também que você consegue acessar essa página aqui mesmo seu aplicativo mas eu recomendo que você use o aplicativo que você vai participar de sorteios mensagens além de ter as ofertas promoções cupons site de confiança só loja top que a gente coloca aqui de confiança mesmo de verdade para você não tá caindo em golpe ainda participar de de sorteio mensais sem pagar nada pelo amor de Deus cara não vacila clica ligeirinho entra aqui fica lá dentro fica esperto porque mais cedo ou mais tarde você vai ver você vai conseguir um desconto super top naquele produto que você tava de olho ou lógico você pode ainda participar do sorteio e quem sabe ganhar alguns dos produtos aqui do canal fone de ouvido Smart Band celular entre várias outras coisas mas vamos falar sobre as câmeras pessoal vamos falar delas porque sim vocês devem estar de olho você querendo saber da qualidade então vamos aqui ó um dois dois toquinho digital aqui debaixo da tela já desbloqueou vou abrir aqui o aplicativo de câmera porque a câmera principal tem 64 megapixels e já a câmera outra o ar essa câmera mais aberta tem 12 megapixels aí você dizia essa de dois já se é o 2x ali que tem a um um x tem a de 0,0.5 x e a de dois me diga é falso tá aqui é um zoom digital não vai nessa coisa não que tu se arromba todinho a qualidade não fica muito boa não mas dá para tirar sem precisar né fazer o que mas aí claro que você olhou para trás do celular e espera aí já tem mais uma e outra câmera tem são quatro então mostra as outras pois tá bom tem aqui em mais você pode vir e tem a câmera macro que a câmera de 5 megapixels tá vendo aí ó a gente aí a quarta câmera eita bicho olha só o pó da rabiola meu dedo ali ó arregaçado ali isso é uma mão do cabo que trabalha muito né a realidade é o cabo que a gente trabalha no pesado mesmo é desse jeito achei de calo cheio de ferida todo jeito mas aí gente essa outra câmera na verdade não é uma câmera é um sensor de 5 megapixels para você fazer o modo retrato fazer o foco ali no objeto principal e desfocar o restante o que é muito legal já câmera na câmera frontal olha eu e Danilão ali eu e Danilão na câmera frontal de 32 megapixels que sim grava vídeo em 4k na frontal e grava vídeo 4k em todas as outras ó na ultrawide e na principal e você consegue mudar enquanto tá gravando ó mudei mudei para cá mudei para lá e mudei para cá de novo rapaz isso é muito legal mas vamos porque interessa vamos ver as fotos e o teste de gravação de vídeo Lembrando que essas e outras fotos você consegue ver lá no Google Drive então vou deixar o link aí na descrição para você acessar todas as fotos que eu tirei com esse aparelho e claro que tem o link do Tec GT né o nosso site oficial onde tem várias e várias informações para vocês e vamos começar o teste de gravação de vídeo na câmera frontal uma coisa que eu já adianto para vocês que eu gostei foi que ele suporta o 4k em todas as câmeras tanto aqui na frontal quanto nas outras nas traseiras na ultrawide e na principal só que isso ainda não é é o mais incrível mais incrível que esse aparelho suporta a mudança de câmera durante a gravação de vídeo isso mesmo por exemplo estou aqui na frontal ó só usando ali só aqui né tá o céu tá bem estourado mas olha que interessante gente eu tô aqui beleza gravando vídeo que de câmera boa na frontal agora eu quero mostrar por exemplo aquela planta ali aquela árvore é só o que aperta o botão aqui ó e durante a gravação eu consigo fazer a mudança da câmera sem precisar parar de gravar isso é muito legal é um recurso que a Samsung coloca nos seus aparelhos de intermediário para cima e que eu particularmente curto para caramba eu gosto eu queria que todas as marcas fizessem isso e aí tô aqui aqui na câmera principal tô caminhando aqui preste atenção no áudio na estabilização e tudo mais só que agora eu quero a ultrawide eu quero câmera mais aberta eu faço o que aperto aqui ó pronto durante a gravação apertei aqui no 0.5 x né né a câmera mais aberta e ela já fez a mudança cara ele já fez a mudança aqui automaticamente e olha como é legal gente é muito muito legal essa possibilidade agora eu quero que vocês prestem atenção na qualidade né que não adianta só ter funções e não ter qualidade mas assim me digam aí o que é que vocês estão achando da qualidade de imagem né inclusive deixa eu me aproximar um pouquinho mais dessa essa planta aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte ó ó preste atenção vou aqui me aproximar ó ó tô aqui me aproximando vou fazer o que eu vou mudar para principal preste atenção pronto mudei para principal notem que olha olha o foco a velocidade ó foquei lá e foquei aqui né sem triscar na tela no automático foco automático ó focou lá focou aqui então foco tá até que tá rápido hein tá legal pois é pessoal é isso aí gente é isso que esse aparelho tem para nos oferecer para você tá de bom tamanho ou queria mais lembrando também que ele tem o NFC tá então você vai poder usar aí o Samsung Pay colocar o seu cartão de crédito aqui e aí ó fazer seus pagamentos sem precisar do cartão de crédito físico né só encostando o celular isso é muito legal ele é bem completo tá gente ele tem sim o aparelho 4G ou 5G completo também que vai funcionar perfeitamente aqui no Brasil então realmente temos aqui um aparelho decente né pelas primeiras impressões que eu tive é que é um aparelho decente só precisa cair um pouquinho de preço quando ele chegar ali abaixo um pouquinho dos dois mil né se os 1700 por aí provavelmente vai ser uma opção muito mais muito interessante a ser considerado tá bom valeu gente espero que vocês tenham gostado não esquece de compartilhar o vídeo e clicar no gostei se ainda se você não clicou e eu vou ficando por aqui um forte abraço e tchau